Pode parar, não vou deixar, perto de mim você chegar E nem me olhe de longe, que é pra não me estressar De você quero distância, não suporto nem olhar Aquele amor vira o ódio, não me peça pra voltar Você pode se ajoelhar, pode morrer de chorar Não tenho pena de você, eu quero mais te pisar Quero te ver no fim do poço, com a corda no pescoço Pra mim você é um lixo, então pode parar com isso Não vou mais correr atrás, voltar pra você jamais Com você ou sem você, isso não importa mais Não adianta chorar, quem mandou me enganar Ser trocada por momentos, isso eu não vou perdoar Você pode se ajoelhar, pode morrer de chorar Não tenho pena de você, eu quero mais te pisar Quero te ver no fim do poço, com a corda no pescoço Pra mim você é um lixo, então pode parar com isso Não vou mais correr atrás, voltar pra você jamais Com você ou sem você, isso não importa Mas não adianta chorar, quem mandou me enganar Ser trocada por momentos, isso eu não vou perdoar Eu não vou mais te ver no fim do poço, com a corda no pescoço